Esse trecho foi retirado da live que faço lá na roxinha. Se inscreva no meu canal e siga também o canal lá na roxinha. O link vai estar na descrição. Ah, não se esquece de curtir caso goste do conteúdo. Não tem muita confiança. Joga o teu jogo. Tem muita confiança. Joga tua play. Erra o golpe. Ah, ela vai me ajudar mesmo. Vai me ajudar de com força assim. Também ela ajudava só na hora que eu fico morrendo. Não tem problema errada. Não tem problema errada. Também ela me ajudava na hora que eu estivesse morrendo. Olha, ela dá um ataque nele ali do nada. Ah, eu morri, não, eu tomei, agora eu volto, agora ele fica um pouco mais chato. Cara, eu não posso demorar nesse pulo aqui não, mano. Ah, do nada, ela parece dar um rock. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.